Oi, pessoal! Voltando aqui no canal, hoje a nossa aulinha vai ser um pullover infantil. Eu fiz um desenhinho aqui, eu não sou desenhista, gente, então eu fiz mais ou menos só. E só pra explicar pra vocês que eu tô fazendo infantil, mas por essas explicações que eu vou dar a vocês, vocês podem fazer qualquer tamanho. Gente, vocês têm que ter, pra começar a fazer o pullover, seja infantil ou adulto, a medida da circunferência do quadril da pessoa. Vamos supor que a circunferência deu 60 centímetros, você vai fazer um número de correntinhas correspondente a esses 60 centímetros. E como eu vou fazer circular? Aqui eu fiz o desenho separado, mas eu não vou fazer, eu vou fazer circular. Se você for fazer separado assim, achar melhor, e depois juntar as partes aqui, vamos supor que a sua medida deu 60 centímetros também, que nem a minha. Você vai dividir isso em dois, vai dar 30 centímetros pra cada lado. Então, isso vocês podem fazer pra adulto, pra criança, medindo a circunferência do quadril. Começou por aí, aí vocês têm que ter a medida da altura, da onde você começou a barra até a cava. A minha aqui deu um total de 43 centímetros. Porém, nós temos a cava aqui. Então, eu tirei 25 centímetros até a cava, tá? E da cava até o ombro aqui, o meu vai ter mais ou menos aproximadamente de 16 a 18 centímetros. Então, somando esses dois, dá o total aqui da altura. É isso que vocês têm que ter pra fazer um pullover em qualquer tamanho. Por essa regrinha aí, é super fácil fazer. Pode fazer o tamanho que vocês quiserem, pode fazer menor, se tiver 40 centímetros, pode fazer o tamanho que quiser pra recém-nascido, não tem problema. Mas vocês têm que ter a medida da circunferência do quadril, a medida da barra até o ombro e da barra até a cava. O que der da barra até a cava e da altura aqui é o que vai ser a parte da cava, ok? Então, nós vamos começar. Eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou usar. Eu comprei, gente, essa lã aqui, ó, da Pinguim. Ela é acidificada, ela tem 100 gramas, né? A sugestão dela aqui da agulha é de 5 milímetros. Eu vou usar a minha de 5, porque eu quero um trabalhinho bem fofo, por ser de criança, né? Eu quero que ele fique bem fofinho. Se você tiver já o ponto meio solto, aí você pode usar a de 4 milímetros, tá? Mas eu vou usar a minha de 5. Aí, você vai precisar da tesourinha, de uma agulhinha depois, pra unir, que nem eu vou fazer em teriça, né, circular. Eu vou ter que unir o ombro, então, eu vou precisar de uma agulhinha de tapeceiro. Nós vamos precisar de alguns marcadores e a nossa fitinha métrica, tá bom? Então, vamos lá pra nossa aulinha. Bom, nós vamos começar aqui, ó, com a nossa argolinha inicial. Dou a voltinha, puxo e puxo bem esse primeiro nozinho. E aqui, eu vou tecer o número de correntinhas que vai dar aqui os meus 60 centímetros, ok? Então, vamos lá, vou começar a fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer a minha aqui, e a hora que eu tiver com 60 centímetros, eu volto com vocês. Pronto, gente. Gente, eu teci o meu cordão de correntinhas, medindo aqui, ó, 60 centímetros. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, ó. 60 centímetros, deu 100 correntinhas. Com essa agulha, ó, tô puxando aqui pra vocês verem. Com essa agulha aqui, né, e essa linha cedificada. A minha deu 100 correntinhas. Agora, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer o meu trabalho circular? Eu vou vir aqui, ó, vou puxar a minha correntinha. Tomando cuidado pra não dobrar, ó. Se dobrar, gente, aí não dá certo. Venho aqui, ó, venho aqui na minha primeira correntinha, vou introduzir minha agulhinha. Ó, vou puxar aqui e vou fazer um baixíssimo. Tá? Ó, fechei. Ó, deu 30 centímetros certinho. Aqui dobradinho dá pra vocês verem, ó. E a câmera não, é difícil, porque ela tá muito perto, ó, de 30 centímetros. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo a barra do pullover. Essa barra eu vou fazer diferente da que eu fiz da outra aula do pullover. Nós vamos levantar três correntinhas. Laçadinha na agulha. E aqui, gente, em cada pontinho, em cada correntinha aqui de base, eu vou fazer um ponto, um ponto alto. Pra cada, deixa eu puxar aqui que entrou o fiozinho aqui. Ó, vem aqui na primeira já, ó. Puxo e vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha, introduzo a minha agulha e faço outro ponto alto. Venho na próxima correntinha, outro pontinho alto. Na próxima, outro pontinho alto. Na próxima. E assim, gente, eu vou circular a volta toda, até chegar aqui, tudo com ponto alto. Aí, depois, eu volto com vocês. Bom, gente, ó, continuando aqui, ó, as correntinhas não torceram, tá tudo em ordem. Tô terminando aqui a minha carreira de pontos altos, ó. Aqui também, gente, essa primeira carreira aqui, se vocês forem fazer circular, vocês têm que tomar muito cuidado pra não torcer, tá? Se não, o trabalhinho sai tudo errado. Bom, terminei aqui. Meu último pontinho. Eu venho aqui, ó, na primeira, segunda, terceira correntinha. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um baixíssimo. Ó, já fiz toda a minha volta. Agora, nós vamos pra segunda carreira. Subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro pontinho alto. Eu venho nesse pontinho aqui, ó. Nesse primeiro. Eu pego ele por aqui pela frente, ó. Vou passar a agulha assim. Vê se eu tô pegando um só. Não, tô pegando um só. Puxo. E faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo, pela frente aqui também, ó. Puxo. E faço um pontinho alto. Ó. Agora, eu dou a laçadinha na agulha, gente. Agora, eu vou pegar aqui por trás, ó. Eu vou pegar esse próximo aqui. Só que eu vou pegar aqui por trás. Ó. Eu venho aqui por trás, ó. Passo. Puxo. E faço um ponto alto. Laçadinha na agulha próxima também, ó. Eu venho aqui atrás, ó. Puxo. Ó. Puxo. Mas tá duro aqui pra mim, porque eu tô com a câmera na frente. Ó. Puxo. Puxo. E faço um ponto alto. Tá? Laçadinha na agulha, eu venho aqui no da frente agora. E faço mais dois pontos altos. Ó. Então, gente. Nós vamos fazer essa carreira toda assim. Dois pontinhos pegos pela frente e dois por trás. Dois pela frente e dois por trás. Agora, nós vamos fazer o de trás, ó. Eu venho aqui e passo aqui por de trás, ó. Ó. Eu vou fazer assim que é mais fácil pra mim. Puxo. Faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui por trás, ó. Puxo. E faço um ponto alto. Ó. Agora, eu venho aqui na frente. Faço dois pela frente. Ó. Então, nós vamos fazer pela volta toda. Dois pontinhos pegos pela frente e dois por trás. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Vou fazer o meu aqui e depois. E aí? Eu vou fazer o meu aqui e depois. Ó, tô acabando a minha carreira aqui, fiz os dois pela frente, agora eu vou fazer os dois últimos por trás, ó. Passo a agulha aqui, ó, puxo, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, venho aqui no último pontinho, puxo e faço um ponto alto. Venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha, eu introduzo a minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora aqui eu vou subir três correntinhas, laçadinha na agulha, esses foram pela frente, vou pegar pela frente de novo. Laçadinha na agulha, esse foi pela frente, ó. Laçadinha na agulha, agora eu vou pegar dois por de trás, ó. Introduzo a agulha aqui por trás, ó, venho, puxo. Ó, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, eu vou por de trás aqui, ó, passo a agulha aqui, passo a agulha aqui, venho, puxo e faço um ponto alto. Agora eu vou pegar dois pela frente, ó. Olha como que vai ficando o relevo. Eu acho muito bonito esse ponto barra aqui, fica bonito pra adulto também, muito bonito. Agora, ó, fiz os dois pela frente, agora eu vou fazer dois lá, pegar lá atrás, ó. Introduzo a agulha aqui por trás, venho, puxo e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, aqui por trás. Introduzo a agulha, puxo, faço um ponto alto. Ó, não vai ficando o relevo bonito. E olha por trás. Laçadinha na agulha, agora eu vou pegar aqui por trás, ó. Introduzo a agulha lá por trás, passo aqui pela frente, pelo ponto, puxo meu ponto e faço um ponto alto. De novo. Agora eu vou pela frente aqui, ó. E eu vou formando os gominhos. Esse aqui, gente, esse ponto barra, pra pulou, viraduto, fica bonito fazer umas cinco carreiras dele. Como esse aqui é infantil, eu vou fazer mais uma carreira só. Daí, com a primeira de ponto alto, a gente vai ficar com uma, duas, três, quatro. Agora eu venho pela frente, ó. Ó, laço a agulha aqui, puxo, faço um ponto alto. De novo, ó. Agora, lá por trás, ó. Lá atrás, pegar o pontinho lá atrás, ó. Introduzo, saio aqui pela frente, puxo minha linha e faço um ponto alto. De novo, laçadinha na agulha, venho aqui atrás, passo aqui pela frente, puxo e faço um ponto alto. Ó. E eu vou fazer toda a minha volta assim, na hora que eu chegar aqui, eu volto aqui com vocês, tá bom? Olha que bonito que fica. Tô terminando aqui a minha carreira, ó. Fiz os dois pela frente, agora eu vou pegar os dois últimos aqui, ó, por trás. E o último aqui, ó. Venho aqui na minha terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Olha como ele fica bem flexível. Agora, aqui, de novo, eu subo três correntinhas, eu vou fazer mais uma carreira desse ponto barra. Pego pela frente, ó. Dois pela frente. E dois por trás. Olha que lindo que fica, gente. O relevo aqui, ó. Dois pela frente. E dois aqui por trás, ó. Por trás, eu venho aqui, ó. Introduzo a agulha. Puxo. Ó, venho aqui por trás. Passo a agulha aqui na frente, puxo aqui por trás, ó. Tá? Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês pra gente começar a fazer o ponto que eu vou fazer nesse pullover. Bom, pessoal, tô acabando aqui a minha carreirinha, né? Do ponto barra. Vou fazer meus últimos dois pontos pegos por trás, ó. Venho aqui, introduzo a agulha, puxo. Faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, ó. O pontinho tá aqui, eu venho aqui por trás, ó. Introduzo a agulha, puxo. Opa! Puxo dois, puxo dois. Terminei. Venho aqui, ó. Na terceira correntinha, contada de baixo pra cima. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Terminei assim, ó. A volta toda do meu pullover em ponto barra. Agora, pra começar o ponto que eu vou fazer, nós vamos fazer uma carreira inteirinha só de pontos altos. É um ponto alto pra cada correntinha da carreira de baixo. Então, vamos lá. Eu tô querendo fazer um ponto aqui, que ele é múltiplo de seis. Então, eu vou tentar ver se eu consigo fazer as correntinhas que dê certo pra fazer múltiplo de seis. Eu vou fazer a minha carreirinha aqui, ó. De pontos altos. E depois eu volto com vocês. Tá bom? Ó. É só ponto alto. Em cada correntinha aqui, ó, dessa carreira de baixo, você introduz a agulha e faz um pontinho alto. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, ó. Que não tem nada demais essa carreira. Depois eu volto com vocês. Gente, tô terminando aqui, ó. Minha carreirinha de ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Faço o meu último pontinho. Venho aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha. Introduzo minha agulha. Vou puxar, ó. E vou fazer um baixíssimo. Fiz a volta toda aqui, ó. De pontinhos altos. Agora eu vou fazer assim, olha. Meu ponto eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Vou pular esse primeiro aqui. Vou no segundo pontinho. Vou fazer um ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço outro ponto alto. E vou no próximo e faço um ponto alto. Fiz três pontos altos e pulei um aqui, ó. Antes, né? Comecei com as três correntinhas. Pulei um pontinho de base e fiz três pontos altos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar duas voltas na minha agulha, tá? Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo o vãozinho aqui? Eu vou introduzir minha agulha por trás do ponto, ó. Ele vai ficar assim que é mais fácil de eu puxar. Eu vou puxar duas. Vou puxar duas. Vou puxar mais duas. E mais duas. Olha como que fica lindo o ponto. É isso que eu vou fazer. Agora o que eu vou fazer? Laçadinha na agulha. Eu pulo esse próximo pontinho aqui, venho nesse. Vou fazer três pontos altos. Um. Na próxima correntinha, o segundo. E na próxima correntinha, o terceiro. Dou duas laçadinhas na agulha. Eu venho aqui, ó. Meu pontinho aqui que eu deixei sem fazer. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Por trás dele. Aí já fica mais fácil, ó. Aí você puxa. Puxa duas laçadinhas. Puxa duas. E puxa duas. Olha que lindo que vai ficando o ponto. Tá vendo? Ele fica com esse trançadinho aqui, ó. Do ponto alto, por cima dos três pontos altos que eu fiz. Vamos mais uma. Laçadinha na agulha. Eu pulo. Esse aqui, ó. Eu terminei aqui. Eu pulo esse, venho nesse. Introduzo minha agulha. Faço meu primeiro ponto alto. Vou na próxima. No próximo ponto, faço mais um ponto alto. Vou no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Fiz meus três pontos altos e aqui tem meu primeiro ponto que eu pulei. Duas laçadinhas na agulha. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem o buraquinho. Eu vou por trás. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Dentro do meu ponto. Eu seguro ele assim que é mais fácil. Puxo. Puxo duas. Puxo duas. E puxo mais duas. Ó. Olha que lindo que fica. Principalmente pra pullover de menino. É um ponto bem assim que eu acho bem masculino. Esse aqui é o que eu terminei. Eu pulo esse, venho nesse daqui. Três pontos altos. Um. Um. Dois. E três. Gente, agora eu vou fazer bem devagarzinho pra vocês verem. Duas laçadinhas na agulha. Meu pontinho que eu pulei, ó. Tá aqui. E aqui tá o buraquinho. Eu venho aqui, ó. Olha. Eu coloco a agulha aqui por detrás do ponto. Entro na correntinha, ó. Faço isso aqui pra ser mais fácil de eu puxar o ponto. Puxo. Puxo duas. Puxo duas. E puxo duas. Olha. Tá vendo? Laçadinha na agulha. Pulo meu próximo pontinho e vou no outro. Três pontos altos. Deixa eu puxar minha linha aqui, gente, que enroscou aqui no pé da câmera. Adireitar aqui. Se não, o povo puxa minha orelha. Fiz meu terceiro ponto alto, ó. Tá vendo? Aqui ficou o buraquinho. E o pontinho tá aqui, ó. Duas laçadinhas na agulha. Eu venho aqui, ó. Vou entrar aqui dentro desse buraquinho. Vou colocar a agulha na laçadinha do ponto. Faço isso aqui pra ser mais fácil. Puxo. Puxo dois. Puxo dois. Gente, aqui acho que enroscou um ponto. E puxo dois. Ó. Ficou aqui, ó. A trancinha dele. Laçadinha na agulha. Pulo um. Venho no próximo. Um ponto alto. Na próxima correntinha, outro ponto alto. E na próxima correntinha, outro ponto alto. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui por trás, ó. Introduzo minha agulha. Vou puxar esses dois. Puxo dois. Puxo dois. E puxo os dois últimos. Tá certo? Eu vou fazer isso. Olha como que fica bonito, gente. Fica esse cordão de ponto alto duplo por cima dos três pontos altos que eu fiz na carreira, ó. Eu vou fazer o meu aqui, pra não ficar muito repetitivo. E aí, depois, na hora que eu estiver acabando essa carreira, eu volto com vocês pra gente começar a outra. Fazer só mais esse. Duas laçadinhas. Venho aqui, ó. Introduzo por trás do ponto. Puxo. 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 E puxo. Tá bom? Eu já volto. Bom, gente. Tô terminando aqui, ó. A minha carreirinha. Vou fazer meu terceiro ponto alto aqui, ó. Duas laçadinhas na agulha. Vou voltar aqui, ó. Nesse que eu deixei de fazer. Vou puxar essa vez. Puxo duas. Puxo duas. E puxo duas. Terminei. Venho aqui, ó. Na terceira correntinha das três correntinhas que eu fiz pra começar. Vou introduzir a agulha. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. E aqui, ó. Eu terminei a minha carreira. Tá? Agora, pra definir mesmo esse ponto, a gente vai fazer assim, ó. Eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho. Vou fazer um ponto baixo. Venho no outro. Mais um ponto baixo. E eu vou fazer essa carreira toda de ponto baixo. É aqui que vai definir, ó. Em cada correntinha da carreira de baixo aqui, ó. Você introduz a agulha e faz um pontinho baixo, ó. Ó. Olha como já muda o ponto. Olha aqui. Ele tá sem o ponto alto e aqui ele já está com o ponto alto. Ele já fica mais definido. Tá vendo? E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda uma carreirinha de ponto baixo. Tá bom? Ó. Em cada correntinha aqui, ó. Em cada correntinha, você introduz a agulha e faz um pontinho baixo. Que é pra depois, na hora que a gente for fazer a próxima carreira, um pontinho ficar em cima do outro. Pra ficar tudo certinho, tá bom? Ó. Eu vou fazer o meu aqui. E daí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Ó. Não perca nenhum, ó. Aqui também. Ó. Trouxe bem pertinho pra vocês verem, ó. Olha. Aqui também, ó. Tá? Aqui vocês também introduzem a agulha. E faz um pontinho baixo. E a gente vai circular a carreira toda com um pontinho baixo. Aí, depois, eu volto com vocês. Olha como já fica diferente. Olha aqui, ó. Fica lindo esse ponto, gente. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, tô acabando a minha carreira aqui, ó. Fiz aqui meu último pontinho baixo. Eu venho aqui na correntinha. Introduzo minha agulha. Puxo e faço um baixíssimo. Agora, aqui, de novo, eu vou levantar três correntinhas. Deixa eu puxar a linha aqui. Laçadinha na agulha. Eu vou pular esse primeiro aqui. Vou fazer um ponto alto no próximo. Mais um ponto alto no próximo. E mais um ponto alto no próximo. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui, ó. Por de trás. Introduzo minha agulha. Vou puxar as primeiras laçadinhas. Puxo a segunda laçadinha. Puxo a terceira. Fico com duas e puxo tudo. Ó. Ele tá vendo? Ele ficou bem uma direção do outro, ó. Laçadinha na agulha. Eu vou pular esse daqui. Venho nesse. Um ponto alto. Venho no próximo pontinho de base. Faço outro ponto alto. Venho aqui no próximo pontinho de base. Mais um pontinho alto. Fiz meus três pontinhos altos. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui, ó. Venho nesse que eu pulei. Ó. Venho por trás. Eu introduzo a agulha aqui. Puxo a laçadinha. A primeira laçadinha. Puxo a segunda. Puxo. A próxima e as duas últimas. Ó. Agora eu vou fazer de novo. Vou laçadinha na agulha. Pulo esse daqui, ó. Venho no próximo. Faço três pontos altos. Um ao lado do outro. O primeiro. O segundo. E o terceiro ponto alto. Ó. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui, ó. Introduzo minha agulha. E vou puxar. Puxei tudo, ó. Laçadinha na agulha. Pulo esse. Venho no próximo. Só vou fazer mais esse, pessoal. Porque depois é tudo repetição. Três pontos altos. Duas laçadinhas na agulha. Venho no pontinho que eu pulei aqui, que eu deixei sem fazer. Introduzo minha agulha. Puxo a laçadinha dele. Puxo mais duas. Puxo mais duas. Puxo mais duas. Tá bom? Eu vou fazer aqui, gente. Agora, isso daqui é uma repetição. A gente faz essa carreira. A próxima é de ponto baixo. Se vocês quiserem fazer. Ao invés de fazer essa carreira de ponto baixo. Fazer meio ponto alto também pode. Fica legal também. Assim, adianta mais o trabalho, né? Eu vou fazer até a hora que eu chegar na altura da cava. Porque aqui é tudo repetição. Não tem mais o que ensinar. E a hora que chegar na cava. Eu, na altura da cava. Aí eu volto com vocês. Que eu quero explicar direitinho. Porque o primeiro pullover que eu fiz. Como foi uma das primeiras aulas que eu fiz. Ficou algumas coisas assim que o pessoal não entendeu. Eu tô fazendo esse aqui, na realidade, mais como uma explicação daquele primeiro pullover que eu fiz. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. Pra não perder muito tempo. Porque o pessoal reclama também se o vídeo fica muito extenso. Mas a gente quer explicar direitinho pro pessoal. Porque tem gente que tem mais dificuldade em fazer. Então, a gente tem que atender a todos, né? Aos que tem mais prática. Aos que não tem. Então, às vezes é por isso que eu demoro um pouquinho nas aulas. E daí eu volto com vocês. Tá bom? Eu vou explicar a cava tudo direitinho. O decote. A parte das costas também. Então, eu volto com vocês na hora que eu tiver na cava. Tá bom? Até lá, então. Olha como fica lindo esse ponto. Bom, pessoal. Voltando aqui, né? Eu já fiz, ó. Agora, aqui, ó. Já deu os meus 25 centímetros que eu precisava, tá? Pra começar a fazer agora a cava, a parte da frente e das costas. Bom, aqui eu terminei o meu pontinho. Eu corto a minha linha. E vou dar o meu nozinho aqui, ó. Tá? Ó. Dei meu nozinho. Agora, a gente vai fazer as separações pra começar a subir a parte das costas e a parte da frente, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal. Olha, pra mim fazer a divisão entre aqui, ó. Que eu comecei até esse canto aqui. Eu contei pelo número dessas correntinhas aqui, ó. A minha deu um total de 94 correntinhas. O que que eu fiz? Eu dividi por dois. Deu 48,5. 48,5 não dá. Então, eu contei 48 correntinhas. Pus minha marcaçãozinha aqui. Tudo bem? Até aí é isso que vocês têm que fazer. Primeira coisa pra começar a fazer a parte de cima. Aonde eu fiz as emendas, ó. Que é aqui. Eu deixei de lado. Tá? Se você quiser deixar atrás, tudo bem. Aí, né? Cada um faz do jeito que quiser. Mas eu gosto de deixar a minha aqui do lado. Tá bom? Agora, pra começar a cava. Deixa eu dar uma explicaçãozinha pra vocês. Essa cabinha que eu vou fazer aqui, na parte da frente e na parte de trás, ela não vai ficar com a manguinha caída em cima do ombro. Tá certo? Eu vou fazer ela meia entradinha aqui, pra fazer bem em cima do ombro mesmo. Se vocês quiserem fazer ela caidinha em cima do ombro, aonde vocês puseram as marcas aqui. Vocês entram umas duas correntinhas só pra dentro de cada lado e sobe aqui normal. Tá? Aqui não, que depois eu vou explicar. Agora, se vocês quiserem fazer como eu vou fazer, que a manguinha vai ficar bem em cima do ombro, aí vocês tem que começar os pontos mais pra dentro aqui. Tá bom? Aqui também, ó. A mesma coisa, a frente e atrás, a cava. Como você fez a parte da frente, você vai ter que fazer a parte de trás também. Se você deixou aqui dez correntinhas desse lado e dez desse, na frente é a mesma coisa. A cavinha aqui em cima vai ter que bater os dois pontos iguais. Tá bom? Então, a gente vai começar aqui a fazer, eu vou começar pela parte das costas, aí depois eu passo pra parte da frente, tá bom? Bom, gente, aqui, ó, é onde eu acabei. Como eu não vou fazer ela caidinha no bracinho, então eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou começar a fazer a partir daqui, ó. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, vou puxar a minha linha aqui. Lembrando que o lado de lá, eu também tenho que parar antes de dar cinco correntinhas. Então, eu vou colocar outra marcaçãozinha aqui, ó. Então, eu vou contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pôr uma marcaçãozinha aqui, que é até aqui que eu vou ter que fazer as minhas costinhas, tá bom? Então, aqui, gente, vai ser tudo igual ao ponto que eu ensinei. Ó. Tá vendo? A gente vai fazer igualzinho. Então, aqui, nós vamos subir três correntinhas, tá? Vou pular esse próximo ponto, vou no outro, vou fazer três pontos altos normal. Um, deixa eu tirar aqui, que tá prendendo a linha. Dois. E três. Três pontos altos. Agora, o que eu faço? Eu dou duas laçadinhas na agulha, gente, lembrando que a última carreirinha aqui que eu parei foi a de pontinho baixo, tá? Eu dou duas laçadinhas na agulha e vou voltar nesse pontinho que eu deixei aqui, ó, por trás, ó. Vou introduzir a agulha, eu vou puxar dois. Puxo dois. Puxo dois. E puxo dois. Bom, já fiz o meu primeiro pontinho. Laçadinha na agulha, eu pulo esse aqui, ó. Venho nesse próximo aqui. Faço três pontos altos. Faço os três pontinhos altos. Duas laçadinhas na agulha. Vou voltar nesse pontinho que eu deixei aqui sem fazer, ó, por trás. Puxo. Puxo duas. Aqui sempre dá uma enroscadinha, viu, gente? Vem junto, ó. Puxo duas. E puxo duas. Ó, e eu vou fazer até chegar aqui. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Sô, e eu vou fazer até chegar aqui. 10, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 17. Amém. Gente, olha aqui, eu fiz os três pontinhos, só que vai ficar um aqui, ó, vai ficar um sobrando da marcação que eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um pontinho alto aqui, ó. Tá? Eu aqui, no finalzinho, pra terminar, eu vou ficar com quatro. Vou dar as duas laçadinhas, venho aqui e vou fazer normal, ó. Não tem problema nenhum, é só pra não ficar, ó. Nem dá pra perceber que tem quatro. Tá bom? Agora aqui, gente, a gente vai trabalhar em carreirinha de ida e volta, tá? Eu esqueci de falar isso. Ó, eu comecei aqui. Então, aqui a gente vai subir uma correntinha, vamos virar o trabalhinho, tá? Vamos vir aqui, ó, no primeiro pontinho, já vamos fazer um pontinho baixo. E vamos seguir, ó, pontinho por pontinho da carreira de baixo, nós vamos introduzir a agulha e vamos fazer um pontinho baixo. Igual ao outro, só que o outro a gente fazia tudo do mesmo lado, não precisava virar o trabalho. Agora, como a gente parou de fazer o pullover circular, vai ser carreirinhas de ida e volta, então, nós temos que fazer isso. E, na realidade, essa carreira de ponto baixo que a gente faz, seria mesmo que é pra quando você voltar com o ponto, ele ficar do lado todos do direito. Mas eu acho que fazendo essa carreira de pontinho baixo aqui no meio de cada desenho, ele dá um destaque maior no desenho, então, eu fiz mesmo assim. Mesmo trabalhando em carreira circular, no caso, não precisaria ter feito, porque todos os meus desenhos iriam ficar mesmo pro lado do direito. Mas, assim mesmo, eu resolvi, porque eu acho que essa carreirinha que dá o destaque no ponto. Eu vou fazer a minha aqui até eu chegar lá no cantinho aqui, ó, daqui a pouquinho eu volto. Olha, gente, aqui no cantinho nós temos o pontinho, a correntinha que nós fizemos pra começar o pontinho, ó, tem que fazer, tá? Agora, eu subo três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho, vou pular esse primeiro, agora é tudo normal. Faço três pontinhos altos. Ó, duas laçadinhas na agulha, volto aqui, ó, nesse que eu deixei sem fazer, ó, introduzo minha agulha, puxo, puxo, puxo e puxo. Ó, já formei um desenhinho e ficou, ó, tá vendo? Ele ficou bem na direção desse outro aqui. Laçadinha na agulha, pulo esse pontinho baixo aqui, venho no próximo. Faço três pontos altos. Fiz meus três pontinhos altos, peraí que aqui parece que saiu. Aqui, ó. Duas laçadinhas na agulha, venho aqui, ó. Tá vendo? Tá ficando um na direçãozinha do outro. Laçadinha na agulha, pulo esse daqui, venho nesse. E assim eu vou fazer até chegar lá no finalzinho. E eu vou fazer isso, gente, aqui na minha medida, tá? Como eu expliquei pra vocês, vocês vão fazer na medida de vocês. Eu vou fazer aqui por aproximadamente de 16 a 18 centímetros. Eu vou fazendo aqui, na hora que chegar mais ou menos aproximado, eu vejo, tanto pra frente quanto pra trás. Eu marquei só nesse, mas é pros dois, isso vale pros dois. Eu vou fazer o meu aqui, e aí depois, quando eu tiver feito essa metragem aqui de 16 a 18 centímetros, mais ou menos, daí eu volto com vocês, tá bom? Ó, gente, eu tô mostrando mais um finalzinho aqui pra vocês. Tá vendo a entradinha que fica aqui, ó? E aqui também fica. Tá? Faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho, e aqui vai ser carreirinhas de pontinhos baixos. Tá? Vem aqui já no primeiro, ó. Todos os agulhas puxam e façam baixo. E em todas as, os pontinhos aqui, ó. A gente faz um pontinho baixo. Tá? Bom, pessoal, voltando aqui, ó. Eu já fiz uma partinha aqui das costinhas, tá? Agora, eu vou medir aqui com vocês. Ó, deu 15 centímetros aproximadamente, né? Aproximadamente não, deu 15 centímetros. Agora, aqui, a gente vai... Aqui soltou um pontinho. Vou fazer um pontinho baixo aqui, que é que soltou. Agora, aqui, gente, eu vou fazer essa partinha aqui, ó. Das costinhas. Então, eu vou tirar um número de pontos aqui. Olha, eu vou deixar... O ombrinho vai ser esses dois desenhinhos aqui desse lado. Então, eu vou fazer a marcaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, separei dois desenhos desse lado. E vou separar dois desse também. Então, eu vou contar aqui, ó. Quantas correntinhas deu aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu marquei na décima. Então, eu vou marcar aqui na décima também, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na décima aqui, eu vou marcar. Ó. Então, agora, eu só vou trabalhar os pontos nessa parte aqui. Eu vou fazer uma carreira desse ponto, desse ponto aqui e uma de ponto baixo, tá bom? Então, gente, desse lado aqui, a gente não vai precisar cortar a linha, tá? Então, aqui eu vou levantar minhas três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, eu pulo o primeiro, venho aqui no segundo pontinho, vou fazer meu primeiro pontinho alto. Vou fazer o meu segundo pontinho alto. E vou fazer meu terceiro pontinho alto. Duas laçadinhas na agulha, volto aqui por trás, nesse primeiro que eu deixei. E aqui eu vou fazer meu ponto alto duplo. Gente, quando vocês forem fazer esse pontinho, deixa meio soltinho a linha, viu? Eu não deixei aqui, então fica laçadinha na agulha. Esse aqui foi o último ponto que eu trabalhei. Trabalhei, pulo esse, venho aqui e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Duas laçadinhas na agulha. Vou voltar nesse aqui que eu deixei sem trabalhar. Venho por trás e vou puxar. Tá? Ó, deixa bem frouxinho aqui quando vocês forem fazer, porque é mais fácil de puxar. Puxo duas. Puxo duas. E puxo duas. Eu vou vir aqui, pra terminar, aqui nesse pontinho que eu marquei, eu vou fazer um pontinho alto. Só pra não ficar... Esse pontinho sem acabar, tá? Eu comecei aqui com um pontinho alto, eu vou terminar aqui com um pontinho alto. Uma correntinha, vou virar o meu trabalhinho. E vou voltar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto da carreira de baixo. E aqui, ó. Eu tenho o pontinho da correntinha, eu também tenho que fazer. Pronto, gente, ó. Esse aqui é um lado do ombrinho que eu fiz. Agora, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer do lado de cá. Tá bom? Aqui eu já posso cortar a minha linha. Eu vou deixar um pedaço aqui, ó. Que é pra depois a gente costurar. Já vim costurando. Ó. Como que ficou? Agora, a gente vai fazer do lado de cá. Nesse primeiro pontinho aqui. Nós vamos introduzir a nossa agulha. Vamos puxar. Vou fazer o nozinho. Aqui, eu vou subir. Eu vou introduzir a agulha. Vou subir três correntinhas. Aqui vai ser tudo igual ao que eu fiz do lado de lá, ó. Subi três correntinhas. Laçadinha na agulha. Eu pulo esse primeiro pontinho aqui, ó. Vou nesse. Faço meu primeiro ponto alto. Faço meu segundo ponto alto. E faço meu terceiro ponto alto. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui, ó. Nesse aqui que eu deixei sem fazer. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar. Vou puxar. Vou puxar. E vou puxar. Laçadinha na agulha. Eu terminei nesse aqui. Pulo esse. Venho nesse. Ô, gente. Perdão. Esse aqui é o lado dos avessos. Desmanchando. Tenho que fazer desse lado. Perdão. Deixa eu voltar aqui com vocês. Gente, desculpe a minha falha. Eu comecei por aqui. E não é. Eu tenho que começar por aqui. Tá bom? Então, a gente vai introduzir a nossa linha aqui nessa marcaçãozinha aqui, ó. Ó, vamos introduzir a linha aqui na marcação. Já posso tirar aqui, porque isso aqui só vai me atrapalhar agora. Dou meu nozinho, ó. Porque se eu fizer de lá pra cá, o ponto vai ficar do lado dos avessos. Ó, introduzi. Agora, eu introduzo a agulha. Puxo. Vou fazer três correntinhas. Ó. Laçadinha na agulha. Vou pular esse primeiro pontinho aqui. Vou no segundo. Faço um, dois, e três. Laçadinha, duas laçadinhas na agulha. Volto nesse aqui, ó. Que eu deixei sem fazer, que eu pulei. E faço. Pulo esse, venho nesse daqui, faço um ponto alto. Dois pontos altos. E terceiro ponto alto. Duas laçadinhas na agulha, volto nesse daqui. E aqui, ó. Na correntinha que eu levantei aqui, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer mais um pontinho alto. Pra ficar igual de lá. Levanto uma correntinha. Viro meu trabalhinho. Venho aqui e vou fazer um pontinho baixo. Em cada ponto da carreira de baixo, eu faço um pontinho baixo. Se vocês não quiserem fazer isso, quiser seguir reto também, pode, viu, gente? Isso aqui a gente faz, que é pra não ficar pegando muito no pescocinho da criança atrás, ou do adulto, né? Aqui eu vou deixar um pedaço de linha também, pra depois poder costurar. E arremato. Olha como que ficou a partinha de trás. Deixei as duas linhas, depois pra costurar. Esse aqui é só pra... Se vocês não quiserem fazer, quiser fazer reto aqui, pode fazer também. É que eu fiz assim, que é pra não pegar muito no pescocinho, certo? E agora, nós vamos começar a fazer a parte da frente. A parte da frente, se vocês quiserem fazer igual a parte de trás... A única coisa que eu falo, é pra vocês começarem a fazer o decote, já a partir dessa carreira aqui. Pra ele ficar mais um decotinho quadradinho, mais profundo na frente, né? Pra poder colocar uma golinha por fora. Eu ainda não decidi se eu vou fazer decotinho quadrado, se eu vou fazer decotinho V. Vou decidir agora. Mas nós vamos fazer junto, tá bom? Olha, gente, aqui, eu deixei um, dois, três, quatro. E comecei no quinto ponto a fazer a parte de trás, ó. Um, dois, três, quatro. Então, a partir daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu vou... Nessa quinta aqui, eu vou pôr um marcadorzinho que eu vou ter que trabalhar até aqui. Tá? Isso. E aqui, ó, eu vou ter que contar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E nesse daqui, eu vou colocar o meu marcador que eu vou começar a trabalhar aqui. Tá? Que é pra ficar igualzinho lá na frente. Então, aqui, nós vamos... Eu vou introduzir a agulha, a linha aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Eu vou introduzir minha agulha aqui. E... Vou fazer o meu nozinho. E aqui, eu vou fazer duas carreiras... Iguaizinhas, sem nada. Antes de começar o decote. Então, aqui, ó, eu vou subir três correntinhas, ó. Deixa eu puxar mais pra cá, pra ficar mais fácil. Vou pular o primeiro pontinho, vou... Tudo normal aqui, ó. Volto nesse que eu deixei sem fazer. E faço. Eu vou fazer duas carreiras assim. Sem... Sem nada, normalzinho. E depois, eu volto com vocês, tá bom? Ó. Bom, pessoal, como eu falei, eu fiz as duas carreirinhas aqui, ó. Já me deu o meu meinho aqui do decote. O meu deu 36 correntinhas aqui. Na realidade, deu 37, né? Eu contei 18, pus bem aqui no meinho, tá? Então, aqui, a gente já pode cortar a linha, né? E... E... Dá o nosso nozinho aqui. E nós vamos começar a fazer o decote daqui pra cá, tá? Bom, pessoal, aqui, ó. Eu introduzi minha agulha aqui, ó. Já dei o meu nozinho, que eu tô acostumada a fazer. Vou introduzir minha agulha aqui no primeiro pontinho. E subo três correntinhas. Aqui, ó. É a parte que fica debaixo do bracinho. Depois, a gente vai esconder todas essas linhas aqui que sobrar, tá bom? Então, aqui, ó. A gente vai fazer um ponto alto... Pra cada ponto alto da carreira de base. Como eu disse, eu dividi o meio, eu vou ter 18 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui... Até chegar lá no meinho, que aqui é só carreirinha de ponto alto. Eu vou fazer até chegar aqui, ó, na minha marcaçãozinha, aí eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui no finalzinho. E o meu último pontinho alto vai ser aqui, ó. Onde eu coloquei a marcação. Aqui, ó, eu vou ter que ter 18 pontos. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito pontos, tá? Agora, a gente vira o trabalhinho. Eu vou pular essa primeira correntinha, que é o meu primeiro ponto. Eu vou pular, venho no segundo, vou fazer um baixíssimo. Venho aqui no terceiro, puxo um baixíssimo e subo três correntinhas. E vou caminhar com pontos altos até chegar lá na parte do bracinho. Ponto alto em cima de ponto alto da carreira de base. Eu fiz duas diminuição aqui, gente, por quê? Porque como eu fiz essas duas carreiras aqui pro decote não ficar muito embaixo, por ser de menino, Então, eu vou ter pouco espaço pra chegar até aqui, ó. Eu vou ter pouco espaço pra chegar até aqui. Então, tem que ir fazendo duas diminuições do lado de dentro de cada carreira. Porque se não, eu chego lá em cima, aí vai ficar maior, aí fica feio. Por isso que eu fiz as duas diminuições. Aqui eu vou ter que ter dezesseis pontos altos. E aqui, gente, no bracinho, não esquecer de fazer também, ó, as correntinhas, tá? Pegar nas correntinhas e fazer o último ponto. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos. Subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Ó, virei meu trabalhinho, laçadinha na agulha, ponto alto em cima de ponto alto da carreira de base. E vou trabalhando até faltar dois pontinhos lá na frente. Ó, tá faltando meu último ponto alto e as correntinhas. Eu vou parar aqui, tá? Subo três correntinhas, viro o trabalhinho. Gente, aqui eu não subo três correntinhas, não, tá? Eu vou virar o meu trabalhinho. Eu tenho esse primeiro buraquinho que eu venho no segundo, introduzo a agulha, puxo, faço um baixíssimo. Venho no outro, puxo e faço um baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntinhas e vou fazer normal. Aqui eu vou subir três correntinhas, não, tá? Aqui eu vou subir três pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho, meu último pontinho alto é nas correntinhas da carreira de baixo. Agora sim, eu subo três correntinhas, viro. Ponto alto, em cima de ponto alto, até faltar os dois últimos lá. Ó, aqui tá faltando. Ponto alto, eu passo o ponto alto e as correntinhas. Eu paro aqui, viro o meu trabalhinho, introduzo minha agulha no primeiro ponto, faço um baixíssimo, venho aqui no segundo, puxo um baixíssimo, subo três correntinhas e trabalho normalmente. E assim eu vou fazendo, gente, até dar a altura certinha de carreiras de pontos que eu fiz lá. Eu vou mostrar pra vocês, que eu fiz na parte de trás. E aqui sempre me esquecendo, ó, na parte do bracinho que sobe reto, ó, fica retinho. Olha, gente, aqui, ó, já deu o número de pontos que vai dar certinho pra mim costurar aqui na parte de cima. Então, agora aqui, eu não vou mais fazer nenhuma diminuição. Eu vou fazer mais, aqui eu acho que tem mais uma... Mais duas carreiras sem nenhuma diminuição, ó. Cheguei aqui no finalzinho, tem dez pontos aqui, ó, dois, quatro, seis, oito, dez. Lá também tem dez. Então, agora aqui eu vou subir três correntinhas, viro o trabalhinho e ponto alto em cima de ponto alto, sem nenhuma diminuição, sem nada, ó. Então, agora aqui eu vou subir três correntinhas. Ó. Ó. E aqui, o ideal é a gente ir medindo, né, ó. Falta mais duas carreiras de ponto alto. Tá? Então, eu chego aqui no finzinho, subo as três correntinhas, volto, ponto alto em cima de ponto alto. Até dar a altura da parte de trás, que é pra gente costurar pontinho com pontinho. Aí, depende muito do tamanho que vocês forem fazer, né, gente? Se for adulto, o ombro é mais largo, vai ter que ter mais pontos, lógico. Ó. Vamos medir agora. Vou fazendo carreira por carreira com vocês, pra vocês verem. Ó, ainda tá faltando. Tá? Tá faltando mais uma carreira de ponto alto. E depois eu vou terminar com uma carreirinha de ponto baixo, como eu terminei aqui, pra gente costurar. Então, nós vamos fazer mais três correntinhas. Viro. Fica bonito também fazer ele todo de ponto alto. Sem muito trabalho, que nem eu, que nem eu fiz aqui. Só pontinho alto, meu pontinho alto, em cima de ponto alto, eu pulo o over inteiro. É mais rápido. Vamos ver se agora deu. Ó, aqui já deu. Tá vendo? Agora aqui, ó, esse pedacinho que tá faltando aqui, eu vou fazer de pontinho baixo. Ó o decotinho, como que já ficou. Já formou o decotinho. Tá vendo? Agora aqui, o que que eu faço? Pra fazer a última carreira, eu faço uma correntinha só, vou virar o trabalhinho. E vou vir, ó, introduzindo. Ó, vou fazendo um pontinho baixo. E assim, gente, ó, tá feito um lado do nosso decote, agora nós vamos fazer o outro. Posso cortar minha linha aqui, ó. Arremato. E agora nós vamos começar o lado de cá. Ó. Agora aqui, eu comecei daqui pra cá. Desse canto pra cá. Agora, nós vamos começar daqui pra lá, que é pros pontos ficarem iguais. Então, eu venho aqui, ó, na minha marcaçãozinha, ó. Vou introduzir a agulha aqui. Puxo a linha. Vou até tirar aqui já pra não atrapalhar. Dou meu nozinho inicial. Ó. Puxo bem pra ficar firme. Vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar. E vou fazer três correntinhas. Aqui eu vou ter que ter dezoito pontos também, como o lado de lá. Tá bom? Então, nós vamos aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer até chegar lá. Aí, depois eu volto com vocês. Tá bom? Cheguei aqui no finalzinho. Subo três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. E vou colocar ponto alto em cima de ponto alto. Na primeira carreira, gente, nós não fizemos nada. Nenhuma diminuição, nem nada. Foram dezoito pontos altos de um lado, dezoito do outro. Agora, nessa daqui, a gente já vai começar a fazer as diminuições. Que é pra ficar igual a outra. Estamos chegando lá no finzinho. Ó, aqui tá meu último ponto e aqui tá as correntinhas. Então, vou trabalhar até esse aqui. Paro aqui. Tá? Viro o trabalhinho. Agora, eu pulo esse, venho nesse, faço um baixíssimo. Venho nesse, faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. E caminho com pontos altos até o final. Eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E ponto alto em cima de ponto alto da carreira de baixo. Esse lado de cá, agora, é a parte do braço. Então, não tem, ó. Tô seguindo reto. Não tem diminuição nenhuma, não tem nada. Ó, aqui tá faltando um, dois, três. Então, vou trabalhar só esse aqui e vou deixar os dois aqui de fora. Vou virar o meu trabalhinho. Pulo esse primeiro, venho aqui, puxo, faço um baixíssimo. Puxo e faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. E assim, gente, eu vou fazer até dar os meus dez pontos. E daí, eu caminho até sobrar dez pontos altos aqui, ó. No ombro. Assim, aí, eu caminho... Sem fazer mais nenhuma diminuição. Aqui é o finalzinho da parte do braço, ó. Pego também na correntinha. Faço três correntinhas. Viro. E ponto alto em cima de ponto alto, até faltar dois aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui, daqui a pouco eu volto. Ó, aqui já deu meus dez pontos. Dois, quatro, seis, oito, dez. Agora, eu subo sem fazer diminuição nenhuma. Ponto alto em cima de ponto alto. Até dar a mesma altura e o mesmo número de carreiras que o outro lado. Termino com uma de ponto baixo. Que é pra gente unir os ombrinhos depois. E eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Terminei aqui, gente. Agora, eu vou voltar... Com uma carreirinha de ponto baixo. Ó. Terminei aqui. Aqui eu posso cortar minha linha. E arrematar. Puxo bem. E agora, o que a gente vai fazer... É unir as duas partes, ó. Pra unir as duas partes, nós vamos colocar... O pullover. Olha que bonitinho que ficou. Vou decotinho aqui, ó. Nós vamos colocar o pullover pro lado dos avessos. E vamos costurar os dois ombros. Tá bom? Eu vou pôr o meu aqui, ó. E a gente vai costurar. Ó. Agora, a gente vai costurar o ombrinho. Eu peguei uma agulhinha de tapeceiro. Coloquei a linha aqui que sobrou do pontinho. E vou costurar. Olha, gente. Eu gosto de pegar... Tá vendo? Essa alcinha de dentro aqui, ó. Com essa daqui, ó. A de dentro e a de dentro. A de dentro e a de dentro. Olha a emenda. Olha como que fica aqui. Fica bem. Agora aqui, ó. A gente dá uma... Uma reforçadinha, né? Sem apertar muito. Vem aqui, dou um nozinho, ó. Se eu quiser voltar pra esconder mais a linha, ó. Eu vou voltando aqui. Hum. Agora aqui, ó. Pra reforçar aqui, eu pego essas duas que sobraram e dou um nozinho. Isso aqui não escapa nunca, gente. Aí, depois, na hora de fazer o acabamentinho, a gente esconde. Tá? Olha como que ficou. E agora, eu vou fazendo do lado de cá. Depois, eu volto com vocês pra começar a fazer o arrematinho, ó. Da golinha e dos bracinhos. Bom, gente. Eu já emendei meus dois ombrinhos aqui, ó. Agora, a gente vai começar a fazer o acabamento. Eu vou começar pela manguinha aqui. Eu vou introduzir minha agulha bem aqui embaixo do braço, ó. Vou dar o meu nozinho inicial. Já vou segurar essas duas linhas aqui pra ir arrematando. Eu introduzo minha agulha aqui, puxo. E puxo. Faço uma correntinha e venho no próximo pontinho e vou fazer tudo pontinho baixo. Ó. Escondendo já a linha aqui. Olha, pessoal. Aqui, gente, o ideal é que vocês vão contando. Ó, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pra fazer igual do outro lado, né? Sete, oito, nove, dez, onze. E assim, ó. Eu vou circular a volta toda. Aí, ó, que eu estiver voltando aqui, que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Ó, tô terminando aqui. Eu marquei aqui, ó. Minha primeira carreira da manga deu cinquenta e sete pontos, ó. Então, eu gosto de marcar, porque a cabeça da gente já não ajuda muito, né? Então, ó, venho aqui na primeira correntinha que eu fiz, ó. Eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Levanto mais uma correntinha. Venho aqui no primeiro, faço um ponto alto. Um ponto baixo. Venho aqui, puxo. O segundo não vou fazer. Venho no terceiro, vou puxar e vou puxar os três juntos, ó. Fiz uma diminuição no primeiro, no primeiro pontinho aqui. Então, eu marco aqui, ó. Segunda carreira. Uma diminuição. Pra mim, não esquecer fazer do outro lado. Agora, aqui, ó, tudo normal. Aqui, ó, fiz uma diminuiçãozinha. A hora que eu estiver chegando na cavinha do lado de cá, mais ou menos, pra acabar aqui também, eu vou fazer mais uma diminuição. Isso pra manga não ficar... Embabadada, né? Abauladinha, ficar... Então, eu faço... Eu gosto de fazer. Agora, se a pessoa que você tá fazendo for, assim, bracinho mais gordinho, não precisa fazer. É que meu netinho que eu tô fazendo é um palitinho. Então, eu vou fazendo essas diminuiçõezinhas aí. E eu acho também que fica mais bonitinho, fica mais fechadinho. Então, vamos lá. Ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. Tá? Eu vou fazer até chegar ali, aí eu volto com vocês na diminuição. Bom, pessoal, tô quase chegando aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer. Eu introduzo minha agulha, puxo e não termino o ponto. Introduzo na próxima correntinha, puxo, vou ficar com três. Eu puxo tudo isso aqui, ó. Fiz uma diminuição aqui. Agora, aqui, ó. Eu venho aqui na minha primeira correntinha. Puxo e faço um baixíssimo. Subo uma correntinha, venho aqui, faço um pontinho. Nesse aqui eu vou introduzir a agulha, não vou puxar. Vou fazer mais uma diminuição. Introduzo de novo, puxo tudo. Fiz mais uma diminuição aqui. Subi e vou fazer uma lá atrás, aqui de novo, ó. E segue ponto baixo em cima de ponto baixo da carreira de base. Essa é a nossa terceira carreirinha de ponto baixo. E eu vou fazer aqui, depois eu volto com vocês. Estou chegando aqui no finalzinho, ó. Produzo a agulha, puxo, não puxo a laçada, fico com duas. Puxo na próxima, fico com três, eu puxo tudo. Fiz mais uma diminuição. Venho aqui na correntinha que eu comecei, puxo e faço um baixíssimo. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando a manguinha. Ó. Eu vou fazer mais uma carreirinha de pontinho baixo. Com mais uma diminuição de cada lado. E depois eu vou fazer o meio aqui pra vocês verem. E depois eu faço o outro lado. Então, de novo aqui, ó. Uma correntinha. Venho no próximo. Faço um ponto baixo. Ó. Deixa eu passar minha mão pra cá. Venho na próxima. Vou introduzir a agulha. Não vou puxar essa laçada, fico com duas. Introduzo na próxima, puxo, fico com três. Puxo tudo. E agora, ó. Ponto baixo em cima de ponto baixo. E a hora que eu estiver chegando lá do outro lado, também a mesma coisa. Tá bom? Tá bom? Olha como que fica bonito. Eu vou parar aqui, aí depois eu volto com vocês no decote. Ó. Aqui eu tô acabando. Produzo minha agulha, puxo. Produzo minha agulha, fico com três, puxo tudo. Venho aqui, ó. Introduzo minha agulha. Puxo tudo. E aqui eu já posso arrematar. É, mas... Olha, gente, como que ficou aqui a... A manguinha desse lado, ó. Viu que bonitinho que fica, ó. E aqui, ó. Eu já posso cortar minha linha. Né? Do meu nozinho aqui e tá... Acabei já um lado. Agora, a gente vai começar a fazer... Aqui, ó. A partinha do meio. Que é o decote, né? E as costinhas. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. Qualquer parte que vocês quiserem começar. Eu vou começar aqui pelo ombro, ó. Vou introduzir a agulha aqui, vou puxar. Vou dar o meu nozinho inicial aqui, ó. Puxo bem pra ficar firme. Vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar. Dou uma puxadinha pra ficar bem apertadinha e faço uma correntinha. E aqui, eu vou começar a fazer ponto baixo por toda a volta. Já segurando a linhinha de baixo aqui, ó. Que eu comecei... O que que ficou aqui? Ó. A gente já vai segurando a linha aqui. E vai fazendo, ó, pontinho baixo. Eu vou fazer o meu aqui até a hora que chegar aqui no decotinho. A hora que chegar lá na pontinha do decote lá na frente, aí eu volto com vocês. Tá bom? Eu vou fazer aqui o meu. Olha, gente, tô chegando aqui no decotinho aqui embaixo. Ó, aqui, ó, é o ponto alto que eu fiz do... Pra começar... No caso aqui, pra terminar. E esse é o primeiro que eu fiz das correntinhas. Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, nesse ponto. Não vou puxar. Vou introduzir aqui nas correntinhas e vou puxar, ó. Vou puxar tudo junto. Eu fecho... Essa ponta com uma diminuição. E agora aqui, ó... Eu vou caminhando normalmente. Ponto baixo, ó. E subo todo o decote. No ponto alto aqui, ó, vocês podem fazer dois pontinhos baixos. Aí, vem aqui no buraquinho e faz mais um. Tá bom? Eu já tô chegando aqui do lado onde eu comecei. Vem aqui, faço o último pontinho. Vem aqui na primeira correntinha que eu fiz, introduzo, puxo e faço um baixíssimo. Ó. Na próxima, nós também vamos fechar essa parte aqui. A gente vai dar uma diminuída aí, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer mais uma carreirinha... De pontinhos baixos. Ó. Introduzo a agulha. Essa já é a segunda que a gente tá fazendo. Introduzir a agulha. Fiz uma correntinha. Vou na próxima. E vou fazendo, ó. A hora que eu chegar lá embaixo, eu volto com vocês de novo. Olha, gente. Aqui do decote tem esse, esse que é o da ponta e esse. Eu vou caminhar fazendo pontinho até aqui, ó. Até aqui. Agora aqui eu vou introduzir a minha agulha. Vou puxar, não vou. Não vou puxar laçada. Vou introduzir nesse do meio, não vou puxar laçada. E no próximo, não vou puxar laçada. Fiquei com quatro, puxo tudo. Tá? Venho aqui no próximo, um ponto baixo. E assim eu vou seguindo com pontinhos baixos, ó. Dei mais uma fechadinha aqui, ó. Tá? Nesse daqui, ó. Aí, agora, a gente continua fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Faço meu último pontinho. Venho aqui na primeira correntinha, introduzo minha agulha, puxo, faço um baixíssimo. Faço uma correntinha. Venho aqui e vou fazer de novo. E assim eu vou fazendo até aqui na ponta do decote. Aí, depois eu volto com vocês de novo, tá? Ó, chegando aqui, tô na pontinha de novo, introduzo minha agulha. Não puxo, introduzo minha agulha, não puxo. Introduzo minha agulha, aí eu puxo tudo. Venho aqui no próximo. Um ponto baixo em cada ponto baixo da carreira. De base, tá bom? E eu vou fazer só mais essa carreira aqui. Olha. Tá? Eu vou fazer só mais essa aqui, vou terminar aonde eu comecei aqui. Aqui, ó. E daí eu vou fazer outra manguinha. Tá bom? E aí tá pronto, gente. Agora, aqui nós vamos começar a fazer a outra manguinha. Eu introduzo minha agulha, puxo meu fio. Dou meu nozinho inicial. E a primeira carreira, eu vou ter que ter meus cinquenta e sete pontos. Introduzo minha agulha. Puxo, faço uma correntinha. E aqui, ó, vou começar a contar. Um. Já vou segurar o fiozinho aqui pra ir arrematando. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E assim eu vou fazendo, tá bom? Aí, a hora que eu completar a minha volta, eu volto com vocês. Gente, essas linhazinhas que sobram aqui, ó. Eu costumo colocar uma agulha de tapeceiro e ir passando aqui por dentro, ó. Ó, vocês vão passando assim. Aí, chega aqui, dá um nozinho. Aí, vocês podem cortar. Aqui também, ó. Sobrou. A gente coloca a linha aqui, ó. Essa minha agulhinha tapeceiro aqui é... A entradinha dela é meia magrinha. Difícil de colocar, ó. Mas agora, deu certo. Aí, eu venho aqui por dentro, ó. Eu vou levando essa linha aqui por dentro, ó. Tá vendo? Assim fica mais... Mais difícil de escapar, porque é criança. E essa aqui também, gente. Eu faço a mesma coisa. E tá. E vou sempre pro lado dos avessos, ó. E vou introduzindo a agulha aqui, ó. Tive num certo pedacinho, eu dou um nozinho pra ficar bem firme, ó. E vou passando. Quando eu vejo que já tá um bom pedaço, eu corto. Aqui dentro também, se ficou alguma... Linhazinha sobrando, a gente corta e tá pronto. Eu vou postar assim, gente, pra vocês verem. Prontinho, ó. Tá, ó, decotinho. Lembrando que a manguinha, eu fiz quatro carreiras de ponto baixo. E no decote aqui, eu fiz só três. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço pra vocês deixarem um joinha aí pra mim. E quem não for inscrito, se inscrevam aí pra me ajudar. Essa videoaula aqui do pullover demorou um pouquinho pra sair, porque eu tô passando por alguns probleminhas de saúde. Não é o caso da gente comentar aqui, mas só pra explicar pra vocês que eu andei passando aí por uns pedaços. Mas se Deus quiser, eu vou sair. Demorou um pouquinho pra mim concretizar essa videoaula. Mas Deus me ajudou e eu concretizei, graças a Deus, né? Um beijo no coração de todos, de todas. E que Deus abençoe o lar de cada um, de cada uma, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Um beijo. Não esquece aí, hein, gente. Dá um joinha aí pra mim, tá bom? Beijão. Tchau. 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 Tchau.